Oi Oi O que a gente queria Ficou por um três Oi Somos tão ressentidos Mas ainda há o que falar Oi Um pouco de consenso Nunca é de amargar Oi Todos aqueles planos Não nos cabem mais Oi Eu prometia Muito além do que era Capaz Oi Você foi pra ladar Eu me enrolhei em Itajaí Oi A gente perde o rumo Até saber para onde ir No pôr do sol No pôr do sol No pôr do sol No pôr do sol Você se lembrar No pôr do sol 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 Você se lembra Oi, o travo de amargura me restituiu Oi, pela primeira vez não sinto a vida por um fio Oi, a sombra no meio do palco está como deixei Oi, por onde você andava quando eu mais precisei No pôr do sol No pôr do sol No pôr do sol Você se lembra No pôr do sol No pôr do sol No pôr do sol No pôr do sol Você se lembra Oi 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 No pôr do sol 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 Você se lembra No pôr do sol 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 Obrigado.